salve salve meu aluno professor heitor ferreira seu professor aqui da nova concursos passando para trazer aquela dica aquele bizu matador nessa reta final para o banco do brasil rotina de estudos para quem trabalha e estuda professor a pergunta de milhões dá para passar em um concurso público como do banco do brasil estudando sistematicamente e trabalhando claro que dá no aluno a resposta é sim é totalmente possível você só precisa refinar o seu planejamento estratégico de estudo você tem que melhorar a sua assertividade no tocante aos conteúdos professor e como eu posso fazer isso como eu consigo refinar melhorar estruturar e organizar este elemento base de forma bem simples eu quero passar três dicas a primeira dica se você trabalha e estuda você tem dois empregos a então entenda bem o primeiro emprego é aquele que traz o sustento para sua casa no presente momento o segundo emprego é aquele que vai trazer a estabilidade e o sonho de ter um salário fixo um salário adequado que você não fique mais passando aperto ok se você entender que você tem duas profissões você vai melhorar a sua jornada de trabalho e consequentemente a sua jornada de estudo você vai dedicar-se com mais um desafinco então o primeiro ponto é estudar como se aquilo fosse a base para a sua vida e eu digo que é então você precisa entender se você trabalha e estuda você tem que dividir o seu tempo de forma mais mais arrochada dica de número 2 se você trabalha e estuda você não pode gastar tempo e buscando conteúdo gastar tempo buscando planejamento buscando um cronograma você precisa destinar o seu tempo livre para ser um executador de tarefas o que seria isso professor você tem que estar apto a executar as tarefas que serão delimitadas para você quem vai delimitar isso eu a nova concursos se você for nosso assinante para o concurso do banco do brasil você tem o plano de estudo do especialista não onde você vai logar e clicar tendo todas as tarefas todas as missões todas as metas que você precisa bater em cada um dos dias até a sua aprovação isso chama-se acompanhamento personalizado então chega de ficar buscando conteúdo aleatório batendo cabeça sem conseguir ajustar o seu planejamento agora aqui você vai ter tudo isso a um clique e a dica 3 se você estuda e trabalha você precisa encontrar na sua rotina o horário no qual o seu potencial de absorção de conteúdo vai ser maior para alguns vai ser a noite para outros na madrugada você tem que encontrar esse equilíbrio professor eu tenho criança eu chego muito cansado então você vai dormir mais cedo e acordar na madrugada para pegar aquele momento com a mente vazia para melhorar a sua absorção para quem estuda e trabalho o caminho é exatamente esse saber os atalhos e executar com perfeição o que você se propôs a fazer se você cumprir estas estruturas básicas meu aluno não tem como dar errado e para isso e para isso eu convido você a conhecer o nosso curso o nosso curso completo para o banco do brasil ele tem um foco gigantesco e vai entregar a você um planejamento adequado uma estrutura de conteúdo um núcleo base suficiente para sua aprovação sem ter que estudar 8 10 horas por dia então estudar e trabalhar sim é possível mas você precisa estar com as ferramentas corretas para tanto eu preciso apresentar a você o nosso curso completo é só clicar no link abaixo o melhor custo-benefício do mercado venha conhecer esta oferta que eu preparei para você que está imperdível e eu tenho certeza que o trabalho juntamente ao estudo vai ser muito produtivo e uma vaga será sua valeu eu aguardo você sabe onde lá na nossa plataforma forma é 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 Obrigado.